Atualidades Pampa, oferecimento Cicred, um mundo melhor a gente faz junto, vem fazer com a gente. Olá, muito boa noite, a semana está terminando e nós estamos aqui, começo, final da semana, de segunda a sexta-feira, sempre nós estaremos aqui no início da noite, depois mais tarde também, no final do dia, efetivamente, ou praticamente nos primeiros minutos do dia seguinte, nós estamos sempre com as notícias que marcaram o dia, analisadas, comentadas, por uma equipe de comunicadores, que já fazem parte da sua família, assim como você faz parte da nossa bancada, aqui do Atualidades Pampa. Nós estamos, a partir de agora, levando até você, para todo o estado do Rio Grande do Sul, olha esse menino, o Chicão Tofani, está dando corda no relógio? Nunca vi isso. Não, eu estou marcando o bisel dele, para ver quanto tempo... O que é bisel de um relógio? O bisel, quando o mergulhador desce, ele aponta o tempo de mergulho por aqui, quando o Chico, ele vai vendo os minutos que passam, para ver o cilindro, quanto ele tem de água. Ah, e tu está mergulhado no que? No mar de lágrimas, alguma coisa? Não, eu quero ver quanto tempo de ele não fala. Vai ser marcado no invícita. O bom humor começa já na hora que a gente diz, olá, boa noite, estamos entrando no ar para todo o estado do Rio Grande do Sul, com Atualidades Pampa. Aceite nosso convite, fique conosco, porque se você não gostar, você pode passar na bilheteria e pegar todo o seu dinheiro de volta. Fique conosco. Atualidades Pampa. Oferecimento, na poupança do Cicredi, cada centavo rende mais. É mais negócio poupar aqui. Olha, eu vou contar uma coisa para vocês. Em pleno século XXI, eu tenho ao meu lado direito, no lado esquerdo do seu vídeo, um rapaz que me surpreendeu, achei que estava dando corda no relógio, ele que é um cara mega, hiper, master tecnológico, e o outro rapaz me traz um recorte de jornal. Não, é que eu vou ter que ler esse jornal, o nome dos candidatos. Não, mas eu não vou deixar. Calma. Ele dá risco. É? Ai, o que que é outro? Tem que ler, eu não leio. A memória está na terra. Não, o recorte do jornal não é nada. O pior é o jeito do recorte. Olha como ele recorta bem, ó. Olha que bonito, assim, ó. Bem retinho, ó. Zero, sempre. Então, qual é a notícia que tem aqui, meu filho? Não, é o nome de alguns candidatos, nome de alguns candidatos. Vou dar o nome dos candidatos. Atenção, hein? Atenção. Primeiro candidato. Candidatos, o que agora nessa eleição? Sim, candidatos. É a primeira notícia do programa, vamos lá. É na Bahia, Hélio Quebra Bunda. Que isso? Tá aqui. O segundo, em Mongaguá, São Paulo. Xereca. Terceiro, nojo. Xereca vai ganhar muito tempo. Parou? Nojo, em Parnaíba, Mato Grosso do Sul. Esse que quebrou a cara. Vim diesel curitibano, lá em Curitiba. Pode ser um cara. E a esteticista Risolene de Lima, cujo nome é Riso Sempre Riso. Eu sempre sei que o Xereca já está em lei. Agora eu vou fazer uma pergunta para o senhor telespectador. Vocês acham que a gente combina alguma coisa? É claro que não. Porque se eu soubesse o que ele ia falar, eu não tinha deixado. Mas está aí, estão aí. Publicado. E a matéria, que na verdade, a matéria... A matéria começa... O título da matéria é, assim, baixo nível eleitoral. Por isso que tem... Como é que é o nome do primeiro candidato? Uma Xereca. É, uma tembunda também. O Xereca é um grande sucesso, mas... Está tudo certo. Ai, que maravilha. Uma vez eu computei na minha cabeça, o Xereca tem 21 genéricos que podem ser chamados. Tá bom. Não, vou parar, Ticantofone. Acabou o assunto, ó. 21 é muito. Parou, parou. E cada nome que é brincadeira. No auge da descrença da... Presta atenção, a matéria começa... Tem até um país. Opa! Caiu. A República Tcheca? Tá, então chegou. No auge da descrença... Olha aqui, a notícia começa de uma forma séria. No auge da descrença... Que não se dá bem com o Peru. Eu disse que era para parar. Não tem relações internais. Vocês vão para o sol no começo do programa, eu vou ficar sem quórum na bancada, não vão parar. Não, eles estão em crise. No auge da descrença... Faz um programa mimimi igual os outros canais, assim, bichão. Não, chega de mimimi, não gosto de coisa de mimimi. O espectador adora, milha de televisão. Ronca! É um boda de canal? Não dá, vocês não possam. Eu acho que esse programa não volta a segunda, né? Eu acho. O jeito que vai... Vem com esses candidatos aí que o Marne trata. Ou seja, o Marne destruiu o programa. Marne e Marcelos, eu vou te contar uma coisa. Que decepção, né? Que decepção. O que eu vou explicar para a tua filha Bárbara? É, eu não sei, né? Tem que ligar para falar agora ela, para outra filha, Ana Luísa. Vocês lembram quando começou esse programa? O Marne e o Marne e o Marcelos ficavam nessa posição aqui absolutamente séria. Do seu lado, né? Eles não me deixam falar. Eu queria não sei o quê. Virou nisso aqui, né? É, essa gandaia. Virou esse maloqueiro. Virou esse maloqueiro. Virou um apoiador do Xerê. Parou? Vitorino! Mas que coisa! Olha a nossa menina moça lá, a nossa assessora de redes sociais, ela é uma menina. O pai dela e a mãe dela não vão deixar, mas ela vai trabalhar aqui. Certamente não. Mas a gente vai falar disso aqui, o Marinho. É, vão ter certeza, não vão achar, eles vão ter certeza. O pai dela é um voto no bunda. Parou hoje! Ei, Dani! Não, eu vou te contar. Não, a cara dele, ele é a cara desse... Pergunta pro Vitorino, olha aqui, ó. Que tu é a cara do outro. Não, vamos parar? Tá, agora chegou, agora chegou. Agora chegou, agora chegou, que vocês estão demais. O Paulo Sérgio me ligou agora, disse que tá demais o gol daí. É, olha aqui, ó. O governador José Ives Sartori sancionou nessa sexta-feira. Não, eu não sei, tu que falo de um voto. Não, não, não. Não mete. Não mete esse número aí. Não mete. O comandante é o comandante em chefe. Deixa só o Paulo Sérgio na confusão. É, não, é. Faz atenção. A gente quer voltar segunda-feira, pelo amor de Deus. Olha, não sabemos qual é a segunda. Vá que tem um gancho. O gancho agora é de 15 dias, mais ou menos. É pra se reciclar mesmo. Fazer uma grande homenagem. Fazer uma grande limpeza. Uma grande limpeza lá no espiritual, aquela tua, lá de casinha. Hum, hum, hum. Queria fazer uma grande homenagem. Se tu queria, não precisa mais, então. Hoje um grande amigo meu, doutor Márcio Oliveira, junto com a sua esposa, a Maria Luísa, trouxeram ao mundo a Alice. Nasceu agora à tarde, saudável, no Hospital Moinhos de Vento. Queria transmitir um enorme abraço a eles, que a Alice lhes traga muita felicidade, muita saúde. Parabéns ao casal com esta homenagem desse amigo e tenho certeza de toda a bancada. Com certeza, com toda a razão. Eu posso dar um cumprimento. Seja bem-vinda a esse mundo maluco, Alice. Sabe quem é a Malu? É a filha do Jorge da Panã, lá de... O Jorge... O Jorge que canta? Não, não, não. Não é outro. O Jorge é a... Como é que eu vou dizer? O Jorge Bunda. É o Jorge. É esse, é o Jorge. Mas você dá um look? Hoje só tem... Não, mas o apelido do Jorge, nosso amigo, é... Eu conheço o Jorge e eu sou uma delícia. É a Malu e a filha do Jorge que... São netos. São netos do Jorge. A Alice é neta do Jorge. Fala, senhor. Queria dar um look para um grande amigo meu, que hoje eu visitei ele, passei a tarde com ele, conversando, inclusive me deu uma aula de Tiaco. Tiaco é aquela... Ele é craque em artes marciais e construiu um tatame na casa dele. É o mega cirurgião plástico, Miguel Sorrentino, que vai fazer um facelift em mim a partir de janeiro. Vai transformar o modelo 2017 de Contofane numa outra criatividade. Vai ter trabalho, hein? É, vai ser um cortes laterais aqui. Vai dar uma mão de obra. É um corte aqui, um corte aqui, dá um leve puxão de leve. O cara abaixa há 30 anos de idade. E com o corpite que eu tenho, e tudo funcionando, tudo funcionando. Será que não vai causar um choque? Pode. Se vai baixar tudo, tem que ver as consequências. Você tem efeito colateral. Ele falou que baixa há 30 anos. Isso é problema dele. É problema mesmo, querido. Não te preocupa para que as tuas coisas não baixarem e deixa que as coisas dele... As minhas estão levantando. Deixa que ele cuida das coisas dele. É. Tu tem procuração para cuidar das coisas dele? Quero entender. Não, é que... Então tá. Então o que era tuas? E o Miguel disse uma coisa que eu achei interessante. Diz que Porto Alegre é tanta mulher que tem em Porto Alegre que ninguém consegue passar a mulher para diante. Ninguém quer. É tanta festa. É tanta... Ele disse que o pacote vem filho, vem mãe doente, cachorro. Aluguel. Olha aqui. Ninguém abraça. Não, olha aqui. Sabe que hoje o Cássico é um artigo de luxo. Parou. A mulher me corneu. Ai, graças a Deus. Escantou fã. Não, escantou fã. Obrigado, irmão. Gustavo Vitorino, vocês são muito queridos, simpáticos, divertidos. Nós temos que cuidar, porque o nosso programa não pode perder muito o seu foco. Nível. Nível. É, eu vou usar a palavra foco. Não, é que é assim, ó. Na verdade, assim, não foi. Não, não, mas não pode. A gente tem que intercalar o foco do programa com alguma coisa engraçada. É que o programa está ficando coisa engraçada, sem foco, entendeu? Muito bem, vamos focar, então. Então, vamos focar. Vamos focar. Já não, porque... Três estados brasileiros vão receber segurança adicional. Isso aqui é charme. Não, mas as telespectadores já disseram que as pessoas não entendem o que tu diz. Ele põe a mão no microfone, não se ouve? Não, o microfone está aqui. Não, você põe na frente. É que essa mão aí... Pô, daqui a um dia... Tira a mão da boca. Tira a mão da boca, Vitoria. Daqui a um dia vocês vão ficar com a minha cueca, que coisa. Não, não, para aí, Vitoria. Não fica te oferecendo, que aqui ninguém está aqui. Não fica oferecendo. Não, não, para aí. A Vitoria dá uma notícia, vocês esculhambaram. Não, quem esculhamba é tu. Vamos lá. Três estados brasileiros vão receber um reforço de segurança, serão mais de 430 municípios que terão um sistema de segurança adicional. O ministro Raul Júlio, ministro da Defesa, deu entrevista agora à tarde, confirmando que serão tropas, tropas serão remanejadas, inclusive com apoio do Exército, para que a eleição transcorra na normalidade. A expectativa e os números que antecedem a eleição dão conta de que essa é a eleição mais violenta da história do Brasil, o tamanho, o número de assassinatos e de atentados. 20 candidatos a prefeito e vereadores. Já estão confirmados, então, 13 estados que vão receber tropas especiais e o apoio do Exército. Serão mais de 430, eram 432, mas que podem fechar 434 municípios até amanhã, que vão receber um reforço especial para a eleição. Na avaliação dessa situação, na palavra do ministro Jugman, é o problema social. O índice de desemprego com 12 milhões de desempregados no país e, certamente, isso traz uma tensão social muito grande que está se refletindo no comportamento nas eleições. Essa foi a principal justificativa que o ministro da Defesa, o ministro Raul Jugman, utilizou agora para justificar o apoio e a infraestrutura. Bom, e tu viste que ontem falávamos sobre a prisão do ex-ministro Antônio Palocci e foi determinada, foi decretada a prisão preventiva. É, ele fez a conversão da prisão temporária em prisão preventiva. A prisão temporária é de 30 dias que pode ser prorrogada, a preventiva não tem prazo. Não tem prazo. A prisão preventiva é na defesa do processo. Não, não é 30 dias é temporária. 5 dias. Não, mas a temporária ele prorrogou por até 30 dias, foi prorrogando, né? E a preventiva não. A preventiva, a preventiva ele reviu. Eu também acho. Ele foi preso semana passada. Ele foi preso semana passada. Semana passada? Claro. Tá louco? Então eu errei aqui. De onde você tirei 30 dias? Não sei. Não, é porque tu disseste e ela corrigiu e tu insistiu. Soro caseiro. Mas eu tô com outra prisão. Então ela tem razão. E às vezes, às vezes, elas têm razão. Às vezes, os outros têm razão, sabe? Não, desculpa, eu tô falando com o maior advogado. Pois é, é por isso. Eu achei estranho. Há tempo que não atua, mas... Enfim, me atrapalhei. Então, ele transformou em preventiva e agora não tem prazo. Exatamente. Vai ficar em cana. Eu acho que se depender do Moro, o Palocci vai ficar em cana um bom tempo, porque cada enxadada é uma minhoca que sai nas investigações do... Eu acho que é uma gibóia. É o pelo, tira o pelo, sai um urso. Sai um urso. Já chegou aqui no Sul, né? Olha o buraco do Badesul. E tem outras coisas aqui no Sul, hein? Tem outras obras. Uma outra notícia que eu achei bem ruim foi essa que... Ela está no portal osul.com.br, que diz que 6 a cada 10 microempreendedores estão inadimplentes. Por mais que não surpreenda isso... Isso é assustador. Isso é muito ruim, porque nós sempre tivemos, até então, o microempreendedor sempre como o cara que era uma boa saída o sujeito ser microempreendedor. Fazer o MEI, né? Né? Exatamente. Ele entra na internet, faz o MEI, recebe o CNPJ na hora. É, recebe. Então, sempre foi uma grande saída. Pois o número de microempreendedores individuais, sem esses cadastrados no que falava o Vitorino agora, que é o Simples Nacional, que cresceu 20% nos últimos 12 meses, já supera mais de 6,5 milhões de pessoas, né? Com essa recessão, com o aumento do desemprego mais brasileiros, tentando a sorte, enfim. É um programa novo, foi lançado em 2009. Agora, Magritte, sabe o que assusta desse número? O microempreendedor individual é aquele cara, assim, que tem uma oficina... Exatamente. É a costurinha... E que paga, bonitinho, tudo direitinho, saiu da informalidade. E esses caras não estão conseguindo pagar imposto, não. Não, não, não. Tá difícil. Agora, o senhor Vitorino, eu olhando para o senhor de Soslaio, eu vejo que o seu apêndice nasal está vermelho ainda. Não, não tá, tá bem. Não, isso não tá, tu tá confundindo... Bom, não, vamos parar. Agora, ontem a gente estava falando, né? Não acredite em tudo que chega na sua timeline, no Facebook, enfim. Confira se aquela informação realmente é verdadeira ou não. O Ministério Público recebeu uma denúncia de que um dos candidatos à Prefeitura de Porto Alegre estaria usando computadores da ProSempa, pois o Ministério Público já esclareceu que verificou que não existe relação nenhuma, que essa denúncia não tinha fundamento e que não estava utilizando os computadores da ProSempa. Tá feio isso. Isso é jogar. Isso aí tá muito feio, gente. Isso aí é jogada na boca da eleição. A juíza determinou a busca e apreensão. E que foi bom. Por quê? Porque verificou que aquilo ali era falso, né? Que não era verdadeiro. Não, e tem que fazer, tem que resolver, né? Tem que resolver. Bom, por que a gente sabe de onde vem isso aí? Ah, não sei. Olha... Mas é triste isso. É triste. É triste. Porque a gente verifica que as pessoas realmente não são honestas, que estão jogando sujo, que não é só essa violência física, porque isso também é um tipo de violência. Esse mesmo candidato também foi acusado de outras coisas e essa acusação envolveu outras pessoas que tiveram que se manifestar. Epa, não usa o meu nome, não tem nada disso. Você sabe o que está acontecendo? Não, olha, sujeira, gente. Que coisa feia. Essa de hoje foi tiro no pé? Só. Porque na internet a coisa inverteu. Mas claro. Todo mundo percebeu e a coisa inverteu. Então... Ainda bem que deu tempo de dizer, né? Não, não é verdadeiro. Deixa eu ver aqui. Fala, Marne. Não, eu queria contar uma história. Então fala. Que a Polícia Federal deflagrou uma ação contra o candidato que amaldiçoa quem não vota nele. Camarada, é isso aí. A Polícia Federal deflagrou a operação Simão. Olha aí, Simão, o mago. Deve ser isso. Contra crimes eleitorais em Feira de Santana, na Bahia, na campanha para o pleito deste domingo. 40 policiais cumpriram 9 mandatos de condução coercitiva e 8 de busca e apreensão na cidade. O candidato e o grupo vinculado estariam cadastrando eleitores fiéis da igreja com a promessa de abençoá-los e amaldiçoavam aqueles que se recusavam a fornecer seus dados constantes do título eleitoral. Eles foram presos, mas isso aqui é um nome de um navigarício. O camarada usava uma igreja para corromper, mas davam comida, davam camiseta, está tudo proibido isso. E é um crime contra a lei eleitoral. Eles vão ficar, vão em cana. Isso lá na Bahia, mais uma vez. Tem um outro negócio também parecido com esse, Marne, que está sendo investigado aqui no norte do estado do Rio Grande do Sul, um cacique, que é candidato a vereador de uma cidade aí, e parece que ele pressionou a tribo, fez um negócio lá. A justiça eleitoral está investigando isso. Agora tem uma coisa que alguns telespectadores estão perguntando. Ah, é verdade que não sei quem, candidato da onde foi, não foi cassado. Se eu votar, se o candidato... Parece... Eu vou me limitar a não tratar esses assuntos, certo? Nós não estamos tratando esses assuntos, não tratamos até hoje essas coisas. Nem o nome. Eu acho que, excepcionalmente, a Carla fez uma fala dessas aqui, especificamente de um candidato, mas mais para se falar dessas coisas que não são verdadeiras, que o Ministério... Porque senão, gente, nós vamos ficar na futurologia. Ah, eu vou votar no seu fulano que está pendente, se acontecer isso e se acontecer aquilo, vai ter outra eleição. A gente não falou sobre isso até agora, não vai ser agora, nas vésperas da eleição, que nós vamos fazer o exercício de futurologia. Faltam 48 horas para a eleição e se acontecer, não acontecer, não vai ser... Dona Magda, como é que se chama essa gola que a senhora está aí? Isso é uma gola... O Vitorino deveria aprender, né? É uma gola alta, uma gola goleira. O Vitorino deveria aprender esse tipo de gola aí, porque ele ficaria muito simpático com esse tipo de gola aí, né? Ah, mas isso não... Acaba vendo como eu estou quieto e existe uma provocação notada do lado de lá com a minha pessoa. Não estou provocando, querido. Não, eu não estou falando do senhor, eu estou falando do seu companheiro e do seu parceiro. Vamos arrumar notícias. Companheiro, parceiro, não é comigo essa operação aí. E sem mexer é a viadade, o cara é companheiro. Por que vocês dois saem de mão dada, então? Tu está convivendo muito, tu está falando umas palavras muito grosseiras. Mas não é, coelho, o teu parceiro, o que é isso? Não tem nada que ver, parceiro, parceiro, parceiro. Você prefere companheiro? Companheiro. Companheiro, companheiro. Alguma vez eu critiquei, alguma vez eu critiquei quando você sai de mão dada com o Magda? Não, não, tu precisa ser um colega de banca. Vamos lá, vamos a participação dos nossos telespectadores pelo WhatsApp. Quem fala? Magda, sou ouvinte assíduo do teu programa, te admiro, admiro, Marne, e sou fã do Chicão Tofani, Gilberto Carvalho de Sapiranga. Ah, Gilberto Carvalho de Sapiranga, viu? Tem grandes amigos de Sapiranga, querido. Nós vamos ignorar, querido. Eu estou agora na bancada do lado de lá, do lado de cá. O maior médico de Sapiranga, o doutor Paulo Braga, que até é meu irmão do Silvio Braga, que é amigo da Magda, foi namorado da Magda, é o cara que é responsável pelo aumento das pessoas, da longevidade das pessoas. O Silvio foi namorado com uma grande amiga minha, mas não foi meu namorado. A senhora viu a fealdade, a fealdade do senhor Vitorino. É, a fealdade do céu. É, é porque o seguinte, ele reclamou que nos elogiaram. Outro programa inteiro ele foi elogiado e nós não reclamamos em nenhum momento. Exatamente. Não foi, senhor? Tu tem toda a razão. Eu acho que tu está falando... Quem que está selecionando o seu WhatsApp? Uma forma bem forte, o seu Vitorino vem para desconstruir a nossa imagem, né? Você está chamando de empresa demolidora? Não, eu... O que que está lindo esse seu chapéu? Esse aqui é um chapéu da Keif, que ele faz do estilo... O que que ele tem? É uma grife que tem lá em Novo Hamburgo. Ele é um chapéu para balada. Muito bonito. Não é um gênero vintage L.S. que usava chapéu cubo. Ah, eu sabia que era alguém que eu era L.S. Dos intocáveis. E quem tem cabelo pode usar? Claro. Pode, fica legal. Tem que ter estilo, Mário. Tem que ter estilo, eu não tenho. Não é cabelo sem cabelo. Eu não tenho. Atitude eu posso ter mais estilo, eu não tenho. Imagina se o mundo... King style. Impetuosidade. Não, olha aqui, não é só estilo. Eu acho que assim, quando tu consegues levar uma coisa, tu tem segurança. É, isso é verdade. Se tu te sente bem, merece se as pessoas gostam, se não gostam, se é moda, se não é moda. E você se nota muito na praia. Importante ser feliz. É exatamente importante. É o que diz a Fernanda Gentil, né? É. Com o marido de 5 anos por uma outra mulher. Uma jornalista, por geral. Uma jornalista. É importante ser feliz. É importante ser feliz. Entendeu? Então, assim, ele entrou hoje aqui com esse chapéu, eu achei o chapéu bonito, achei estiloso e me remeteu a alguma coisa que eu não lembrava que era. Agora, a gente falou do Hélio Atnés, dos Intocados, aí eu associei o áudio com o vídeo, porque eu fiquei meio bando. A mãe é muito inteligente. Inteligente. E aí, assim, ele carrega esse chapéu com a maior naturalidade. Ele carrega esse chapéu com a maior naturalidade. É, assim, a Carla usa algumas coisas que eu acho bonito, mas eu não sei carregar. É, a verdade é... Aí não adianta. A verdade é que o senhor Chicão Toffani é uma personalidade, personality. É, exatamente. É verdade. O Vitorino não consegue carregar isso, entende? Mas deixa o Vitorino em paz. Deixa o Vitorino. Não, tu viu o que ele disse que tu carrega o nariz e a banha. Eu estou no maior comportamento aqui, preparando uma bela notícia para dar... Só pode ser eu com você, depois que você... Só pode ser meu, né? Mas guarda, porque está tão rararado. Vai que o Macaolinha resolva. Guarda no Macaixinha, igual de criança, quando a gente corta o primeiro cachinho que a gente guarda, né? Guarda para ele no Macaixinha. A dívida consolidada do Brasil vazou hoje. O Brasil, a dívida interna do Brasil é de 4 trilhões e 200 bilhões de reais. Você vendeu o país, não paga. Não paga. Vejam vocês o absurdo que fizeram com o nosso país nos últimos anos. Criaram projetos, programas que não tinham solução de continuidade. Coisa que não tinha dinheiro. Sabe qual é a sensação que eu tenho, Mário e Barcelos? É a gente mandar o Chicão Tofani com um cartão de crédito de 100 mil dólares para a Europa. Ele queima tudo no primeiro dia. Sim, e depois como é que paga? Ele seria o Brasil hoje. Você está chamando ele de caloteiro? Não, está falando certo. Estou com o exemplo, criando um neologismo. Eu sei, mas o país é caloteiro. Então, assim, não, não é ainda, mas vai ser. Aí, diante dessa realidade, o presidente Michel Temer está tendo dificuldade de aprovar no Congresso um programa de limitação de gastos, estabelecer limites, regras. Nenhum governante pode gastar mais do que X da arrecadação. Não está conseguindo. Os políticos estão contra o programa dele porque alegam que isso vai interromper o crescimento do país. Olha a burrice da política brasileira. É como achar que o lagarto vai engordar comendo o próprio rabo. Isso não existe, gente. Não existe. O Brasil está praticamente quebrado. Vou repetir. 4 trilhões e 200 bilhões de reais. O número já é oficial. Foi anunciado pelo senador Lazia Martins, hoje já está, do meu programa na Rádio Pampa. Ele disse, e foi bem claro, Gustavo, não tem. A gente está todo mundo devendo no Brasil. Municípios, estados, a União e o cidadão. Para onde foi esse dinheiro? Para corrupção, gasto errado, aplicação no populismo pé de chinelo, programas sociais que não estão tirando ninguém da fome, não estão trazendo educação para ninguém, não estão trazendo coisa nenhuma. Quebraram o país. Mais de 10 anos de gestão, arrebentou o Brasil. Aí eu fico perguntando para você, pô, quem é que vai pagar a conta? Você que está vindo agora, você que tem lá no seu contra-jeque, aquela porção de descontos, é você que vai pagar. Desculpe interromper. É o seu Mano e Marcelo. Desculpe interromper. Eu só gostaria de lhe fazer uma pergunta clara, franca e objetiva. Em que lugar o país está na América Latina em educação? Último, ao lado sul-iname. E deve ser ultrapassado, deve ser ultrapassado na próxima apuração da OEA, que é em 2018. Daqui a dois anos, eles fazem outra vez o apanhado de divulgador de estatística. A gente deve ser ultrapassado, sabe por quê? Porque o Ministério da Educação anunciou um número assustador, a queda de 46% no número de matrículas no ensino básico e fundamental. 46%. Só um pouquinho, só um pouquinho. Aqui tem um WhatsApp que nós recebemos agora. Roubaram um carro com um bebê dentro. Não, 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 não. É spam. É spam. Inclusive, a polícia divulgou uma nota sobre isso. É uma brincadeira de algum imbecil que de manhã está divulgando isso, que o carro foi roubado na Zé Bonifácio. Não esquece. Não esquece. É um spam, é uma barbaridade que tem um idiota fazendo isso. Porque a própria polícia se movimentou e divulgou hoje à tarde de que está tentando pegar isso. Tem que prender esse cara, Bolão. Tem telefone, tem tudo aí. Sim, mas esse telefone não existe. Tá bom, tá bom. Tanto que você olha, esse telefone é nove dígitos. Porto Alegre ainda não tem nove dígitos. Começa agora. A gente não se deu conta. Começa agora. Em novembro. Eu fiquei na dúvida. Sim, a pessoa também, né? Ela deu e deu, eu fiquei meio assim. Na dúvida, vamos ajudar. Que bom, obrigada, Vitorinho. Não, as pessoas têm me perguntado... Não, você concluiu isso, Vitorinho, desculpa. Não, era só isso. Eu só queria dar essa posição. Claro, as pessoas têm me perguntado muito, uma sugestão, um livro que pudesse ter um apanhado, uma coisa condensada a respeito do Sr. Friedrich Nietzsche. E eu trouxe aqui, dentro dos muitos livros que eu tenho do Sr. Nietzsche, esse livro com o Jacapa, fala do filósofo, do nilismo e do eterno retorno. Esse livro eu acho fantástico, eu recomendo para vocês, não sei onde vocês vão poder comprar, mas a pessoa que lê esse livro vai ter um apanhado do que foi esse homem, da inteligência desse homem, que eu reputo como uma das maiores personalidades de todos os tempos em termos de filosofia. E ele, aliás, tem um aforisma, um aforisma que eu acho espetacular, e eu já disse aqui, vou repetir. Estou magoado, não pela tua mentira, mas sim porque não posso mais acreditar em ti. Eu acho que, sinceramente, esta é uma das maiores sentenças que eu ouvi na minha vida. Quando a pessoa mente, você não tem mais como acreditar nessa pessoa. Só uma mente privilegiada e genial desse homem, extraordinário, poderia criar isso aí. Olha, o Gustavo Vitorino fez um toco para nós aqui, ótimo. Grande abraço a todos da Autoridade Espampa, a qual minha esposa assiste todos os dias, em especial ao Vitorino, que foi o grande divulgador da fruta pitaia na Expo Inter. Assim que começar a safra, vamos levar aí para todos do programa, atenciosamente, Jorge Folkfais e Rosaura Folkfais, do grupo Pitaia Sul. Sabe que essa fruta é pouco conhecida, mas ela é espetacular, Magda. Eu conheço, mas nunca conheço. Ela lembra, ela é mais ou menos desse tamanho, né, o tamanho de uma bola de bocha, mais ou menos, né, e o interior dela é vermelho, lindo, com aquelas micro sementinhas, ela lembra um kiwi vermelho. É, ela é bonita. Agora, é espetacular. Uma romântica, uma romântica. Não, não, é diferente. Ela é bonita, ela é bonita. O Jorge me levou, o Jorge me levou uma geleia de pitaia. O Jorge, o avô dali, sim. Não, o Jorge me levou, é um negócio espetacular. Olha, gente, recomendo, vocês encontrando em supermercado essa fruta ou qualquer produto derivado dessa fruta, provem, é pitaia. É espetacular. Eu confesso a vocês que não conhecia as propriedades da fruta, o sabor e fiquei surpreso. Se o Marni fosse meu candidato, seria Marni Malvadinho. Por quê? Hoje ele está com cara de malvadinho, diz a Cris de Canoas. Ainda diz, te adoro. Cris, um beijo pra você. Vários beijos. Vários beijos. Vários beijos. Vários beijos. Sexta-feira, tá pro jogo, hein? Olha uma, olha aqui, ó. Chegão, tá pro jogo, tio, hein? Tá. Sexta-feira, o tio. Tá no, como é que é? No bis. Chegamos ao fundo do poço. O manifesto, isso com relação ao manifesto que foi feito e entregue à SUSEP pelos presidiários. Aliás, foi um assunto que hoje rolou e rodou em todas as conversas e as pessoas também acharam pesado demais isso aí. Chegamos ao fundo do poço. O manifesto assinado por marginais de dentro de presídios dizem estar preocupados com a violência cometida por seus colegas de trabalho. Seria uma piada muito boa se não fosse real, trágico e triste. Imaginem nós, pessoas do bem, como estamos nos sentindo com essa violência toda e constante. Estamos perdidos e o pior, sem a quem recorrer. E assim como o Fontes Lazar falou isso, o Sérgio Clavê também nos mandou. Olá, Magda Beatriz, até onde vai toda essa violência que aí está? Depois que uma idosa foi morta dentro de sua casa pela chamada bala perdida, Magda, você não acha que está na hora de o Brasil adotar a pena de prisão perpétua? É, Sérgio, não vou eu só te responder, mas enfim, está muito preocupante tudo isso. E as pessoas criticaram muito esse movimento todo, terem dado divulgação, terem divulgado o texto todo dessa correspondência dos grupos de presidiários, dos representantes desses presídios, e eu fui uma que lhe na íntegra. Mas já identificaram o objetivo, é que é o seguinte, a violência assusta o consumidor da droga, ele não vai na boca da compra. Sim, pois é, exato. Magda, eu acho que essa atitude dos presidiários, eu não vejo como uma coisa massa, sabe por quê? Porque, eu estou falando hoje com o Pato, no programa da Grenal, é que ele reduziu a venda. Não, o Pato, quando morava na Itália, disse que a máfia fez isso. É, exato. Ela fez a máfia siciliana, com a máfia, com a camorra, que é outro tipo de máfia, várias facções da máfia se reuniram e disseram o seguinte, os civis não entram nessa briga, vão baixar a bola da violência, mulher e criança não tem tiro e nada. E baixou a violência, que nem a Colômbia. Não, mas não é só isso. Porque o Estado está falido nisso aí, o Estado não vai arrumar, não vai arrumar. Então, eu acho que tem que partir até deles. Pode ser uma coisa surrealista, mas é uma real. É, mas não é só isso, Chicão. O problema é que, com toda essa exposição, né, e com toda essa violência, é aquilo que o Vitorino, eu ouvi hoje também, o problema é o seguinte, é que as pessoas não estão indo mais nos lugares onde normalmente iam para a droga. Exatamente. Eu com medo. Eu com medo, é ruim para os negócios. E a noite também, a noite sente muito isso. Claro. A droga da noite é anfetamina, êxtase. Todo mundo curte Calvin Klein. Boa noite, Magda e bancada. Chicão está novamente inovando, mostra ser um símbolo da moda, um ícone. Me atrevo em dizer que ele é um ditador da moda. Hoje encarnou em carne e roupa o célebre Mr. Magu. Desculpa, é brincadeira. Eduardo Balvin. Mas ele fez um elogio, foi uma brincadeira. Mas ele está aí, ele fez um baita elogio, olha aqui, ó. Ele fez um baita elogio, olha, olha, olha. O que ele fez o Magu foi ótimo, mas ele está... O que ele está rindo? A Lisandra de Canoas está rindo, começou rindo. Cá, 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 cá. Esse casaco do Vitorino está medonho. Vai ter medo. O Vitorino é eu ao contrário, o efeito Orloff. Não, vou deixar bem claro. A dona Denise Novaes está dizendo assim, ó. Boa noite, né? Você está muito bonito com esse casaco azul petróleo. Está, inclusive, pronto para a bandidagem de hoje. Para completar, só falta usar o chapéu do Chicão. Sim, porque ele está vestido de mafio hoje, camisa preta, gravata preta. Para completar, só falta usar o chapéu do Chicão. Aí, mata todas. Presta a história para o chapéu. É um dia da década de 30, mãe. Não, eu fui olhar se ele estava com a calça igual do casaco, dona. Como é que é o nome dela? Dona Denise Novaes. Dona Denise, porque ele tem o terno completo. É calça, casaco, eu vou lhe contar. É horrível. A cerola está igual. É horrível. O terno completo é horrível. É o terno completo. Ele consegue, ele se esmera. Eu quero deixar bem claro que eu também amo você. Você é o cara que fala. Tadinho. Eu acho que o cara chega assim com a roupa, com essa roupa na casa, uma menina de noite, a mulher chama todo mundo no prédio, mas bateu um selfie com ele. Seu Ademar Gomes leiria a gente também. Presta atenção. Está vendo como tem? Presta atenção aqui no seu Ademar Gomes leiria. Carso, sim. Magda, tu que representas. Magda, tu que representas a mulher gaúcha. Porque o programa não dura mais tempo. O senhor Ademar não dá, já é muito tempo. Se bem que ele vai durar mais, porque acabou o horário político. Claro, vamos falar sério. É, mas não é muito sério. Está bem, mas é uma notícia. Está difícil. Está no sul.com.br. Barata e ao alcance da mão e para todos os gostos. A pornografia na era digital faz a alegria de muitos, mas cada vez mais vem criando problemas para jovens e adultos. Especialistas em sexualidade apontam um aumento no número de viciados em conteúdo pornô e na masturbação devido ao acesso fácil pela internet e a privacidade de que o celular e o tablet proporcionam. Esses jovens estão sendo diagnosticados com uma dependência e já estão sendo chamados de autossexuais. Pessoas que têm o prazer como o sexo solitário e é o único método que usam, digamos, estão excluindo o método tradicional, ficando atrás da tela. E resolvem as suas coisas atrás de uma tela. E o mais surpreendente... Que é a coisa mais comum que está acontecendo nos últimos dias. Isso é gravíssimo. E o mais surpreendente é que o número de mulheres assinantes de sites de pornografia é superior dos homens. É superior. Superior dos homens. Isso no Brasil é um fenômeno muito curioso. Isso é uma doença. E eu acho que tem a ver, Chico, com isso que a gente falou agora há pouco, com a insegurança. As pessoas se tornam cada vez mais antissociais. Elas se tornam cada vez mais a sua casa, o seu reduto. É a coisa do celular, que as pessoas sentam, vão ao restaurante e sentam cada um com o seu celular. É verdade. Não se falam. Eu tenho usado aqui um termo chamado, um termo que é misantropia. Aversão às pessoas. É, aversão às pessoas. As pessoas estão se adaptando, entrando nessa coisa da misantropia. Falando nisso, o presidente Rodrigo Duterte, das Filipinas, já matou 3.500 traficantes. 3.500. Ele disse que vai matar 3 milhões. Deve ter voltado ao absolutismo. Eu não sei como é que um presidente pode mandar matar as pessoas. Não, e aquele cara é maluco. Ele é maluco. Nós concluímos esse assunto. Mas na Arábia Saudita também é pena de morte. Não, só para... Não, só concluir esse assunto. Segundo uma especialista, a facilidade de acesso à pornografia e o tabu que ainda envolve a sexualidade, está transformando o pornô na base da educação sexual dos jovens de hoje, segundo os especialistas, então, com uma série de efeitos indesejados. Isso é muito, né? É, é claro que é. É uma deturpação, uma deturpação das relações entre as pessoas. Aquele ator, o Caradine, aquele... Mais uma, mais uma deturpação. Aquele que se matou, você descobriu que ele se suicidou, ele estava praticando um sexo maluco lá, você fez que se masturbando, colocou um negócio lá para chegar ao prazer, o extremo, e acabou morrendo. Ele morreu. O Caradine. David Caradine. É, sim. E sabe qual é a capital mundial do sexo? As pessoas... Bangkok, na Tailândia. As pessoas dizem que essa coisa da busca do prazer, enfim, que desde que tem a felicidade e tal. Gente, não é bem assim. Existem limites. O organismo humano tem limites. Existem limites físicos. Eu já não estou falando de ética e de moral. Eu acho que cada um é dono. Isso é um é dono, isso é outra coisa. Mas assim, mas existem limites físicos humanos que precisam ser respeitados. Porque é importante o sexo não virtual, né? Porque o que é prazeroso, o que é saudável, se transforma em algo ruim. Você pode tomar a melhor das vitaminas, mas não toma um balde por dia. Claro. Então, assim, me parece que os limites do corpo humano, e você é casada com um médico, pode falar bem disso, os médicos chamam a atenção para esse aspecto. Quer dizer, o medicamento se transforma num mal. E acho que os hábitos também se transformam num mal, quando de forma inoportuna, de forma exagerada. Isso se chama hedonismo. Hedonismo. É voeirismo, sei lá. É, inclusive, eu falei no início do programa, hoje, a droga mais consumida na noite, que ela é considerada a droga fashion, se chama Calvin Klein. Por que Calvin Klein? Ela é uma droga que a mulher toma, a pílula, é uma pílula que ela toma com uma bebida. Ela fica sexualmente assim, ela potencializa o libido dela. Então, tu toca na mulher, a mulher te abraça. Tu dá um beijo nela, tira a roupa. Então, todo mundo só quer isso aí. Eu acho que até vale disso aí. Tem gente oferecendo, tem gente oferecendo comprimido pra dor de cabeça, uma vez que funciona com esse negócio aqui. Acho que, ó. Querido, é verdade. Potencializa o libido sem ser provado pelo cientista. O nome desse comprimido é... Mas não é porque ele tá falando... Mas eu tô falando, ele chama Calvin Klein o nome. O senhor vai na noite? Não, vai na noite. Eu não tô brincando, ele não tá falando. Eu durmo umas 9 horas. Eu saio daqui, vou pra casa e... Ah, para, ele tá falando sério. Foi meu pijaminho. Você toma chá com amendoim, as coisas antigas. Catuaba. Os caras estão com calvicaios. Catuaba. Catuaba. Fala, Carla Crívia. Não, a gente levou um cato aqui. Olha, essa foi muito boa. Vou até me olhar. É, realmente, meu cabelo hoje não... Uma cachaçinha com catuaba. Olha, só falam dos homens da bancada. Hoje vou me dirigir às duas senhoras. Senhoras. Em plena sexta-feira, as meninas não tiveram tempo de ir ao cabeleireiro. Eu não. Os cabelos estão precisando de um retoque. Parabéns pelo programa, como sempre, está ótimo, Eliane. Eu não fui cabeleireiro. Muito obrigada. Eu também gosto muito de ti. Não deu. Hoje não deu tempo de passar na Débora, da mamãe. Quero ver se tu foi no cabeleireiro, Eliane. Não, mas eu não pude mesmo hoje. Hoje não deu, Eliane. Boa noite, Magda e caros debatedores. Creio que uma forma bastante eficaz de travar essa violência toda, nem precisaria de prisão perpétua, bastaria apenas acabar com o sistema de progressões. Pena de 20 anos, cumpridos 20 anos, em regime fechado. Pena de 30, 30 anos cumpridos, em regime fechado. Isso já inibiria muito e traria um certo temor aos criminosos. Boa noite, bom final de semana a todos. Obrigada, Rogério, Rogério, Rogério Ferreira. Ah, mas a gente está falando só muito de coisa assim, muito ruim, muito ruim. Eu posso dar um look? Fala, querido, dá um look. É, eu vou mitando ele aqui. Eu quero mandar um grande abraço, que eu não vejo há muito tempo, meu querido amigo, jornalista e advogado, Marco Antônio Birfield. Uma grande figura, um grande amigo, forte abraço e que continue brilhante nas suas colunas no Jornal do Comércio. Duas coisas ainda também, que nos diz o Gilmar Haddad da Silveira, duas coisas, duas leis que melhoram muito o Brasil, diz ele, falando ainda sobre o que o telespectador anterior falou. O fim da imunidade parlamentar e o fim da prisão especial para quem tem curso superior. Acho uma boa ideia. É uma boa ideia, mas Magda, boa ideia mesmo é a gente ter um carro que fica à frente do seu tempo. Pense em um carro à frente do seu tempo, completo, em tecnologia, com design diferenciado e segurança sem igual. Pensou? Pois é, esse carro existe. Esse carro é o Kia Sportage, o SUV eleito o carro do ano pela revista Rob's Report. Ela tem tudo o que você espera. Olha, é uma caminhonete espetacular, tem transmissão automática de seis velocidades com trocas sequenciais, ar-condicionado digital dual zone, bancos em couro, botão start-stop de liga e desliga o veículo, controles de áudio e de chamada no volante. Tem DRL, que é aquela luz diurna de navegação em LED, airbags frontais, laterais e de cortina, rodas de liga leve, aro 17, teto solar duplo panorâmico. Sensores de estacionamento traseiros e dianteiros, para não fazer barbeiragem mesmo. Tem detetor de ponto cego, faróis de neblina em LED e controle de estabilidade. Tem controle de frenagem e em declives também. Ah, e tem um moderníssimo controle de tração. Tudo isso aliado à praticidade, conforto e desempenho superiores. Descubra o Kia All-New Sportage 2017. Venha fazer um test-drive na Kia Sun Motors, a única revenda Kia de Porto Alegre. Kia Sportage, viva uma nova experiência. Na Ipiranga, 7110. Eu ia ler um e-mail aqui, mas eu gostei da risada da Carla. O que é que houve? Não, isso aqui eu não posso ler. Ah, não pode ler. Eu vou compartilhar só contigo. Prezada Mara. Boa noite, bancada querido. Vitorino está lindinho. Quero saber a opinião de você sobre o plebiscito. O Sul é o meu país. Obrigada, abraços a todos. Em especial a Carla e o Vitorino, a Lini Lagiato. Outros telespectadores também perguntaram a respeito dessa matéria. Obrigado, Lini, pela gentileza, a minha pessoa. Como é que é o negócio? Mas é um artista. Caramba, eu não sei o que aconteceu com ele. Não, mas é o que ela começou dizendo que eu estou... Lindinho. Lindinho é um feio, agitadinho. Não, lindinho é bom. Lindinho. É carinhoso. É lindo, carinhoso. É lindo, feio, agitadinho. Esse plebiscito o pessoal está querendo, mas não vai avançar, gente. Existe uma série de requisitos. Um plebiscito desse, um plebiscito para desmembrar parte do território nacional. Isso é muito complicado, tem muitas limitações. A Constituição brasileira é bem clara em relação a isso. Sim, tem movimentos. O pessoal está se movimentando, quer separar Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Agora tem que ver o que pensam os catarinenses, o que pensam os paranaenses. Eu, honestamente, não acredito que um plebiscito desse avance, que um plebiscito desse leve a lugar nenhum. Até porque a Constituição é bem clara, qualquer pregação em relação a desmembramento ou ruptura do território nacional é crime. Portanto, é preciso saber até que ponto isso pode ser reconhecido. Mas lembrando, a ONU tem uma legislação específica sobre essa matéria. Portanto, vou guardar para ver, mas eu, honestamente, não acredito que esse plebiscito vai avançar e vai levar... Sinceramente, o Vitorino falou aí, é uma cláusula pétrea da Constituição brasileira. Agora, eu acho absurdo alguém querer dividir o Brasil. Que isso? Os Estados Unidos, a guerra da secessão foi justamente agora, aconteceu em função disso, em função dos escravos, todo mundo conhece, o presidente aí, Brasília Lima. Como é que um brasileiro vai querer dividir o país, desmembrar o país? Não, não, não. Só defende isso? Não. Não é que eu defendo ou não, eu só acho uma coisa. Isso é um movimento que o mundo inteiro caminha para esse lado. A Grã-Bretanha, mais dia, menos dia, a Escócia vai separar. A Escócia vai se separar. A Cataluña vai sair da Espanha. O País Basco vai sair também. A China, o Tibete, quer sair, Cachimira. Sabe por que acontece esse movimento? Acontece o seguinte, tu vê o caso de São Paulo. São Paulo corresponde 50% da riqueza brasileira. Vive do resto do Brasil. E ela banca o Nordeste. Não tem sentido. Então, São Paulo quer ser São Paulo, o Nordeste que vira para o Nordeste. Isso aí existe no mundo inteiro. O Vitorino pode me corrigir isso aí. A Rússia foi fragmentada por causa disso aí. Não, é uma tendência. O território russo, a federação russo, é o mesmo território russo. As repúblicas soviéticas é que acabaram. Aquelas repúblicas saíram da Rússia. Porque a Ucrânia bancava toda a Rússia. O arsenal, o atômico, inclusive, russo, estava na Ucrânia. Não, ela tinha parte do arsenal. Essa é a tendência do planeta, Mário. Se o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo sustentam o Brasil, por que eles fazerem parte do Brasil? Mas como é que você vai... Essa história de nacionalismo é na época do Brizola. Maragato, isso aí perdeu. Mas que Maragato? Nós estamos vivendo a geração Z. A geração Z viveu o seguinte... Essa é a última, então? Não, não é a última. A geração Z era um novo ciclo. É um novo ciclo que está se criando. É um absurdo. Roraima, um Estado que não existe, TX senadores... TX deputados. Isso está errado. Está completamente errado. Está completamente errado. E a distribuição dos impostos também. É, e os impostos, mandar para esses caras do Águia... A gente produz, quando ele produz, o nosso dinheiro vai todo para um outro lugar. É, para os índios comprar flecha lá. Agora, vamos deixar bem claro uma coisa. Eu dei a minha opinião sobre o que vai ou pode acontecer. Mas o meu desejo, eu vou deixar bem claro aqui. Eu tenho um pensamento parecido com o do Chicanha e da Carla. Eu acho que alguma coisa tem que mudar na Federação Branca. Isso mudar é isso aí. Agora, o Rio Grande do Sul recebe um terço do que arrecada. O Pernambuco recebe seis vezes o que arrecada. Ele fala dos Estados Unidos, vê se o Texas manda 80% da renda dele. O IOMI que está quebrado, não manda. A gente dizem... Fala para os nossos funcionários públicos estaduais aqui, que está com o parcelado, se eles estão satisfeitos com o que está acontecendo. Não dá. Os Estados Unidos tomaram o seguinte, que a Califórnia ganha, fica lá. Ela não tem obrigação de retirar o raio. Aqueles caciques. Mas os Estados Unidos são diferentes. Os Estados Unidos na América, cada um tem a sua própria legislação. Sim, mas é isso que a gente quer aqui. Mas tem que mudar o país. Mas tem que mudar o país. Como é que você vai acabar com... Não, mas você falou... Acabar, dividir o país. Não, mas o Marlon, você falou em causa da pétria. A história tem que acontecer. A causa da pétria pode ser modificada criando outra Constituição. Mas eu sei, eu sei, eu sei disso. Cria outra Constituição. Você sabe quem é que levantou essa Constituição aí, comemorou, olhou para o país? O Luiz Guimarães. E o Sarney. Essa porcaria que tem aí, que é a nossa Constituição. É o Sarney e o Luiz Guimarães, que levantaram aquela... A cara que teve, recentemente, em Barcelona. Barcelona quer separar da Espanha, sabe por quê? Porque Barcelona tem 25% da riqueza da Espanha lá. E ela é pequena, não tem mais do que 3 milhões de pessoas. Não, não, não é só a Barcelona, é a região. Não, tem mais 3 cidades, são 3 ou 4 cidades. Tem Sabadeu, outra cidade, mas são muito ricas as cidades ali na Cataluña. Não, e tem uma série, por exemplo... Tem outra ali, o País Básico quer separar, mas tem uma outra língua. O que não aguenta, Bilbao, é rico, tem que mandar dinheiro para Madrid que está quebrado. É isso aí, o mundo está indo para essa... Eu, sinceramente, eu estou... Hoje, terça-feira, é dia de nós contemplarmos com uma feijoada um telespectador que acompanha o Atualidades Pampa, através do WhatsApp 9977-7001, onde eu errei, 9977-7001, e o outro que acompanha pelo e-mail, atualidades-pampa.com.br. O autor da frase de hoje é Marni Barcelos. A frase é... Neste fim de semana... Neste fim de semana... Vou fazer uma devassa. Vou fazer uma devassa. Agora, por que que ele me olhou? Ponto. Neste fim de semana, vou fazer uma devassa. Ponto. O Dom Casgo... A palavra devassa é com letra maiúscula, fica quieto. Tem que escrever a frase certa, colocar o seu nome completo e o número do seu documento. Um telespectador no WhatsApp e o outro no e-mail. Cada um deles vai receber um voucher com direito a uma feijoada lá na mini cervejaria devassa. Enquanto vocês escrevem, o Marni Barcelos vai falar sobre os aniversariantes do dia de hoje. Primeiro aniversariante foi um grande amigo meu. Grande amigo, aprendi muito com ele. Abelardo Chacrinha Barbosa. Grande figura, grande benfeitor, vi lhe ajudar muita gente. Tenho uma saudade muito grande do Chacrinha, que hoje estaria de aniversário se vivo fosse. Outro, o extraordinário escritor e jornalista americano, Truman Capote. Autor de um grande best-seller, que foi o Breakfast in Tiffany's, que foi bonequinha de luxo. Filme estrelado pela Audrey Hepburn. Foi o primeiro papel de prostituta que ela fez na vida. Ele era um grande jogador de sinuca, né? Isso eu não sei. Ele tinha uma voz muito esquisita. É que ele dava muito capote. Já temos o telespectador do e-mail. Não mande mais frase. E do WhatsApp também. Chama-se infame o que ele fez agora. Andy Dixon. Grande atriz, linda atriz. Foi casada com o maravilhoso Berto Pacará. Daniel Filho, também de aniversário de hoje, completando 80 anos, um dos maiores diretores da televisão brasileira. E este que eu vou falar agora, na minha modesta opinião, um dos maiores cantores da música popular americana. Johnny Metz. Johnny Metz, My Love for You, Eve e outras tantas canções. O Durval Lima. Você sabe quem é o Durval Lima? Não. O Chororó. O Chororó. 59 anos. Multimilionários. São donos da metade de Campinas, avião, fazendas e etc. E, finalmente, a melhor atriz francesa da atualidade, completando 41 anos de idade, Marion Cotillard. Maravilhosa. Essa é essa. Ganhou o Oscar com o Piaf, né? Essa é fantástico. Vem acusar uma moça de ser responsável pela separação do Brad Pitt e Angelina Jolie, a moça grávida do namorado. Que ridículo, né? É um lixo, realmente. Determinada parte da empresa é um lixo. São esses aniversários. A Angelina Jolie é a esposa que todo mundo sonha. Seis filhos que querem embora, não querem pensar, não querem dar nada. É isso que todo mundo sonha. Eu quero mandar um frame. Um frame? Um frame. Quando tu faz um filme, os pedaços se chamam de um frame. Um frame muito carinhoso para a Jack Lott e também para o meu amigo Humberto Ponzo, que é um mega dermatologista. Vai, é mesmo. Excelente. E uma baita pessoa, viu? Assiste o nosso programa e gosta muito de ti. Diz que tem pele de nenê. Ai, que amor. Não, não, não. Diz que a Magda tem pele de bebê. Tu não dá idade para a Magda. É que nem a minha pele. É um baby. A pele é trinta, é lindo. Ele é um pozo. Magda, eu, se fosse você, se consideraria ofendida com o fechamento. Jamais. Não com o elogio do médico, mas com a parte que o Chicão completou. Vê isso aí. Eu não posso. Se ele comparar a tua pele com a da Magda, para, rapaz, tu é vulcano. Esse cara é uma cratera. Olha o cara dele. Imagina ele num shopping de bermuda e de tênis. Não faz assim. Uma bolinha caminhando. Não faz assim. Eu vou de bermuda e tênis, eu não tenho isso. Eu vou assistir no Blade Runner. Mas é ele que tá abacalhando. Tá com aquele chapéu de Bob Dick ali, não Dick 3, como é? Atenção, senhoras e senhores. Compartilha esse teu chapéu que não vê no look do Vitoriano como fica. Nossos telespectadores. Vai, vai, vai. Atenção, o chapéu vai pro Vitoriano. Atenção. Daqui a pouco volta a imagem. Agora é aqui. Os ganhadores, só um pouquinho, os ganhadores do WhatsApp. Mas o que que é isso? Pera, não manda aqui agora. Mas com aquela cara, a redondinha. Deixa eu divulgar aqui o WhatsApp. Vai percar o chapéu. Chicão, deixa eu divulgar aqui o Adevasa. Faça o que vocês quiserem. Faça o que vocês quiserem. Eu tô quieto, eu não falei. Não, eu sei, mas eu pedi pra esperar, mas o Switch resolveu agora, então mostre aí. Um momento de silêncio. É maçã. Tá falhando. É maçã. Aqui eu faço ridícula mesmo. Bárbaro. Agora acho que o chapéu não entra na minha cabeça, porque a minha cabeça... Mas tem cabeção, cara. Sim, é tudo meu, maior que teu. Então, assim... Olha, dá uma olhadinha aqui, dá uma olhadinha. Uma olhadinha perdida. Assim, pronto. Self-sense. Agora acesse o canal K e o site... Não, não, vou ter que repetir. Tem que repetir, tem que repetir. Vai, 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 abre os olhos. Atenção, todos acompanhando ali, o Rio Grande do Sul inteiro acompanhando. Dá um sorriso. Aí, pronto. Sorriso. Muito bem. Onde nós estávamos, Magda? Posso continuar? Obrigada. Me dá o chapéu, tá aí. Obrigada. Seguinte, os vencedores, os que já receberam o voucher, o voucher não, a feijoada na mini cervejaria devassa, são... A telespectadora Beatriz Lepka, do WhatsApp, e do e-mail é o nosso telespectador Renato Caravaca, ok? Cada um de vocês, a Beatriz do WhatsApp e o Renato, cada um de vocês tem direito a levar um acompanhante, certo? A partir de amanhã, o meio-dia, estará à disposição de vocês o voucher, uma feijoada para a Beatriz com um acompanhante, a feijoada para o Renato com um acompanhante na mini cervejaria devassa, eu sempre peço a atenção de vocês, que vocês têm que cuidar até quando vai ter a feijoada, né? Porque vocês ganharam, foi uma feijoada, tá? Obrigada pela participação e aproveitem lá, o lugar é bem legal, fica no Prédio Belas Shopping, no segundo piso. Muito bem. Tá dando uma coceira aqui. Ah, não fala, revolve o chapéu. É que eles encontraram os cabelos aí. Ah, é, não tô acostumado com cabelo. É, não tô acostumado. É, iba! Tá cheio de cachorro. Olha aqui, ó, tem, parou. Ai, não faz assim. Tinha caspa aqui. Ninguém tem, ninguém tem caspa aqui. Não, o Mário me disse, obrigado. Ai, Mário agora virou fofoqueiro, né? Mas não é, você cagou, viu? Eu tô meio ceguinho. Ele viu a caspa. O nosso telespectador, deixa eu ver o que que é isso. Ai, não, de novo o Blazer do Vitorino, não. Não, deixa o seu Blazer do Vitorino. Mas se você botar no mercado do Blazer, não deu o Blazer. Deixa o meu... Você sabe que eu recebi uma mensagem? A Magda recebeu cópia da mensagem. Uma telespectadora nossa, dona de um brechó, mandou uma mensagem pra Rede Pampa oferecendo o brechó dela pra vender as minhas roupas. A Magda recebeu cópia da... Você lembra? Recebeu cópia do e-mail. Ela mandou pro e-mail, não mandou pra atualidades Pampa, mandou pro nosso atendimento lá do telespectador, do ouvinte da Pampa, e mandou oferecendo... Ela até botou o nome, eu não lembro nem o nome dela, mas eu morri de rir quando recebi a mensagem hoje da nossa diretora, Marjana Magda, que repassou pra mim com cópia pra Magda. Ela é dona de um brechó e se ofereceu pra vender os meus casacos. Ai, que maravilha. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. O Richard... É, tu deu a ideia. Você que começou isso. O Richard Steyer diz o seguinte, sobre a... O importante é a liberdade. Liberdade é poder fazer parte da união ou não. Qualquer coisa diferente disso é tirania. Uma cláusula que obriga o Estado a manter-se na união não tem outra palavra senão tirania. Liberdade sempre. Agora, Magda, todo mundo fala, ah, ser separatista é ser contra a união. Mas o maior separatista de todos os gaúchos foi Bento Gonçalves. Bento Gonçalves, que é tão encarnado como o nosso grande herói, a semana... O que é a semana farroupilha? É uma ode a uma separação que foi frustrada do passado. Isso aí existe no espírito gaúcho. Eu sou muito a favor disso aí. Falar a bancada em questão da consulta que será realizada no dia 1º de outubro nos Estados, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Não vejo o Brasil fragmentado. Porém, poderíamos enterrar o conceito de Estados Federados do Brasil e criar confederações regionais do Brasil. Aqui uma sugestão para debate. Vinícius Dela Paz, Maratá, Rio Grande do Sul. O programa fica por aqui. Terminou. Beijo para a secretária. Hoje é dia do secretário. Dia da secretária. Tchau, tchau. Bom dia do churrasqueiro hoje também. Tchau, tchau, tchau. Vote bem. Vote com consciência. Vote com consciência. Atualidades Pampa. Oferecimento Cicred. Um mundo melhor a gente faz junto. Vem fazer com a gente. Tchau, tchau.